Esse é o Acapso e nós vamos falar de mais um caso absurdo de prefeito que resolve desapropriar ou expulsar a gente que mora na área há um tempão sem direito de resposta, sem direito ao devido processo. O cara vai lá, manda o trator passar por cima da casa do agricultor. Um absurdo completo o que está acontecendo lá em Zé Doca, uma cidade no Maranhão. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que houve nesse caso, que é mais um caso absurdo. Aí depois vem o pessoal da esquerda e fala assim Ai, mas você é anarcocapitalismo, não faz sentido porque é o Estado que garante a propriedade privada. Porcaria nenhuma. Ao contrário, se tem Estado, não existe propriedade privada. A propriedade privada só existe na ausência do Estado. Só no anarcocapitalismo que você tem propriedade privada. Justamente a propriedade privada justnatural que é definida lá conforme Locke fala. Delimitação, uso e defesa. Se você tem uma área, que você ocupa aquela área, você delimitou aquela área, você defende aquela área, é sua. Não existe outro tipo de propriedade privada. O resto é papelzinho rabiscado pelo governo, que o governo pode mudar o papel a hora que ele quiser. Ah, mas eu tenho a escritura. Meu amigo, se o prefeito não gostou de você, ele vai lá e toma, acaba, passa por cima. Não está nem aí para você. Não existe propriedade privada se houver governo. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugere as notícias por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vamos contar o caso aqui para a gente entender o que aconteceu. Esse tweet aqui do Chico Ancensored, ele explica a situação. E tem aqui o advogado do fazendeiro também que está, que explica o caso em mais detalhes. Então, se vocês quiserem ver o caso, o advogado explicando os detalhes aqui. Mas eu vou resumir a história. O que aconteceu? O prefeito da cidade entrou com uma ação de reintegração da posse, alegando que o terreno onde está a casa do senhor, o fazendeiro lá da região, o agricultor, seria a área do município. Só que não é a área do município, é a área do INCRA. O INCRA, o município doou para o INCRA aquela área toda ali. O INCRA tomou posse dessa área toda exatamente para fins de reforma agrária. Então, de fato, o dono da casa não é dono do terreno, mas ele tem a posse do terreno. Então, na legislação brasileira, você tem esse conceito de posse. E a posse é real, é um direito que ele tem. Ele não pode ser expulso, não. Mas vocês sabem como é que funciona em cidade pequena, né? Tipicamente, você tem um juiz que não está nem aí, que é amigo do prefeito e coisa e tal. O prefeito, na verdade, a prefeita lá, pediu a coisa com urgência. O juiz rabiscou a coisa lá. E no mesmo dia, o funcionário da prefeitura começou a derrubar a casa do agricultor, um agricultor pobre que vive com dificuldades, que já está há seis anos naquele terreno, naquela região. E dá para ver que é uma casa bonitinha, que é um lugar arrumado e coisa e tal. E o cara começou a passar por cima lá. Por que o prefeito fez isso, sabendo que não tem razão nenhuma nesse caso, né? Ele fez isso porque, olha só, Zé Doca é essa cidadezinha aqui, ó, no interior do Maranhão. E eu vou falar um negócio para vocês. Essas cidades no interior do Maranhão, meu amigo, no interiorzão do Brasil, o que tem de prefeito fazendo tabacada, você não tem ideia. É que as coisas não saem na mídia. Ninguém divulga esse troço. Agora que a gente tem a informação descentralizada e distribuída, a gente consegue com que essas informações saiam. Mas a quantidade de absurdo que tem... Por isso que eu falo, porque eu falo que é isso, né? Você tem na cidade, lá você tem o prefeito, o juiz conhece o prefeito, a galera, todo mundo se conhece ali. O juiz, a prefeita liga para o juiz, olha, pelo amor de Deus, eu estou precisando de Pissarra. Eu tenho que fazer a reintegração de posse ali, não sei o que lá e coisa e tal. Porque, aliás, isso é que originou a história toda, o tal da Pissarra. Pissarra não é um nome muito comum, mas é o nome de uma... É isso aqui, ó. É uma rocha pedregulho. A gente chamaria de pedregulho isso, né? Em cidades pequenas, no interior do Brasil. Isso é muito usado para você fazer uma espécie de calçamento. Não é um calçamento de verdade, é lógico, né? Mas para uma estrada de chão, uma estrada que não tem nenhum calçamento, você jogar a Pissarra naquela estrada, né? Tem outros nomes isso daqui em outros lugares do Brasil, não é um único nome. Esse nome é usado justamente lá na região ali do Nordeste, lá no Maranhão, eles chamam de Pissarra isso daqui. É pedregulho. Nesse lugar, nesse lote em que o fazendeiro já está lá há seis anos, esse lote tem uma mina de Pissarra, tem uma região ali que dá para extrair Pissarra. E a prefeitura queria pegar a Pissarra que está na posse desse fazendeiro. E é gente humilde, é fazendeiro simples, família pobre, não tem nada de elaborado e coisa e tal. Só depois do ocorrido que eles foram procurar o advogado e coisa e tal, mas não tiveram direito à defesa, não receberam citação adequada do tribunal, não receberam nada. Já foi chegando o tanque da prefeitura lá, o trator da prefeitura, para destruir a coisa toda. O prefeito quer a Pissarra que está na posse. A terra não é da prefeitura, a terra é do INCRA. Está no INCRA para fazer a reforma agrária, ou seja, é para dar para as pessoas que estão ali mesmo. É que o processo, esse processo de reforma agrária, leva muito tempo. Então, ainda não concluiu. Mas o cara já tem seis anos de posse no local. E detalhe, ele comprou a posse da pessoa que estava lá antes, que já estava há 12 anos no lugar. Então, essa posse... Você sabe que posse no Brasil você pode comprar, vender, existe isso. Você não precisa ter escritura do terreno para comprar e vender, não. Você consegue fazer esse negócio. É válido na justiça brasileira. Aliás, tem muito lugar por aí que só se compra posse. Não sei se vocês sabem disso. Mas aqui no Rio de Janeiro tem a cidade de Arraial do Cabo, que praticamente só tem posse. Ninguém tem escritura lá, porque é tudo era do governo. E aí as pessoas usam lá. Você vai lá, tem hotel, tem posto de gasolina. Tem uma... Tudo posse. Não tem nada de errado com isso. Posse vale também. Inclusive, a posse é mais próxima da propriedade real, just, natural, do que a propriedade garantida, entre aspas, pelo Estado. Que também não é garantida porra nenhuma, que se ele tivesse escritura também não valia nada. A gente fez a reportagem outro dia sobre o caso aqui de Magé, de um prédio que foi construído. E Magé é um prédio bonito. Aí a prefeitura falou, ah, não, eu quero aquele prédio lá porque eu preciso de um prédio legal. E confiscou o prédio inteiro do pessoal que está lá, que comprou sala e coisa e tal. Confiscaram tudo. O prédio tem tudo escritura, tudo certinho, tudo direitinho. Meu amigo, não quer dizer nada. Se tem um Estado, não existe propriedade privada. O Estado pode, a qualquer momento, tomar a sua posse, tomar a sua propriedade. Esse caso aqui é mais absurdo. Por quê? Porque é gente humilde, é gente que está no interior lá do Maranhão. E por ganância da prefeitura, a prefeitura querendo roubar a pissarra que está na terra do agricultor ali. Então, tem aqui a imagem muito triste da prefeitura derrubando a casa. A casa que o agricultor levou tempo para construir. Olha só, a casa bonitinha. O cara gastou dinheiro ali, se esforçou para conseguir fazer isso daqui. E vai o trator da prefeitura passando por cima. Olha que absurdo isso. Esse cara, pelo que está falando aqui, o advogado, pelo que o advogado está falando aqui, a prefeitura vai perder. Vai ter que indenizar esse cara. Só que aquele negócio, a indenização de prefeitura, sabe como é que vai ser? Vai ser daqui a 20 anos, em precatório e não sei o que lá. Ou seja, um absurdo completo isso daqui de qualquer forma. Um erro sem tamanho isso daqui. Ainda mataram os animaizinhos do cara lá, derrubaram de qualquer jeito. Aqui está a explicação do advogado. Essa daqui é a prefeita lá da cidade. Ela é casada com um deputado do PL. O PL estão dizendo que o cara é bolsonarista. Eu não sei não. Eu estou vendo o cara aqui do lado do Flávio Dino. E lá no Maranhão, meu amigo, é amigo do Flávio Dino. Esse cara aqui, a prefeita da cidade, essa moça aqui. O marido dela é o deputado federal. Então, os dois aqui abraçadinhos com o Flávio Dino lá no Maranhão. Se é bolsonarista, é Bino. Bolsonarista em nome only. Ou seja, apenas no nome. Não é bolsonarista de verdade esse cara aqui, no final das contas. Enfim, muito triste. Aqui aparece a filha do agricultor chorando aqui nesse vídeo. Tanto trabalho, senhor. Tanto trabalho, senhor. Vejam o tamanho e crueldade na nossa administração, no nosso município. Tanto trabalho que minhas pais te pegam. Tudo trabalho, meu Deus. Olha que absurdo isso. Isso daqui é a definição de força estatal. Uma família pobre, uma família que está ali, tem a posse da terra, tem o direito de estar ali. A coisa não é do município, é do Ibama. Está depois do marco lá. O advogado explica direitinho. Tem um marco que delimita onde termina a terra da prefeitura e começa a terra do Ibama. Olha só o absurdo. Isso é o que eu falo para vocês. O Estado é um mal. Não tem nada positivo. Não se salva nada do Estado, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.